Música Esta é a Praia do Paraíso, o nome já de estudo do lugar, perfeito para quem busca relaxamento e contemplação. A praia possui apenas 30 metros de extensão e situa-se em meio a uma reserva de mata atlântica. O ruído do encontro das ondas com as pedras são um convite para sentar-se nos bares e restaurantes do alto do costão. Lá, o visitante saboreia as melhores delícias do mar. O lugar já foi chamado de praia de preguiça, pois o visual é um convite à morosidade. O mar, rasinho e sem ondas, é excelente para o banho ou esportes náuticos. Para os aventureiros, Paraíso ainda oferece condições para a prática de trilhas em meio a mata. Riquezas do Cabo, realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. O melhor do turismo num só lugar.